O que é seu circo? A FUNASA agora presente nos municípios, mais participativa ainda com essa frente parlamentar? Sem dúvida, a gente parabeniza aqui todos os vereadores, a toda a frente parlamentar, eu acho que esse é um momento muito importante de aproximar os vereadores, aproximar os gestores dos municípios com algo federal como a FUNASA, que hoje tem uma atuação em 150 municípios, então isso mostra a importância que um evento desse tem, que foi realizado aqui hoje no município de Solomão. Reforma da Previdência também foi um dos temas debatidos aqui na Câmara Municipal de Solomão e a presença de vereadores de diversas regiões, como é que o senhor analisa esses problemáticos que os vereadores vêm enfrentando os munícipes e também com a presença do prefeito de Solomão e Webster Pinheiro? Eu acho que é um momento muito oportuno, eu acho que a sociedade como um todo tem que participar desse momento de discussão em torno da reforma da Previdência, principalmente que não consegue ao homem do campo, aquelas pessoas que mais precisam, então tem que ter um olhar especial e os representantes do povo tem que estar discutindo, debatendo e vendo o que é melhor para defender os interesses da população. Eu acredito que vai ser no município de Milhã e já estou me disponibilizando sempre que for preciso, estaremos lá representando a FUNASA, mostrando as ações da FUNASA e principalmente levando as prefeiturias para toda a população do Estado do Ceará. Conversei com o doutor Ricardo Silveira da FUNASA, presente na reunião da Frente Parlamentar do Setor Central na cidade de Solomópolis. Muito obrigado a todos e um grande abraço. E gostaríamos de convidar toda a população de Solomópolis, de regiões vizinhas, para o dia 12, na próxima sexta-feira, na outra sexta-feira, dia 12 de abril, vamos estar na Câmara Municipal de Quixadá, participando de um importante evento, com a presença do presidente da FUNASA, de venha aqui reconhecer os gestores, os prefeitos, os municípios e, consequentemente, isso vai abrir portas para que os municípios possam plantear ações da FUNASA para os municípios, beneficiar a população. Então, dia 12 de abril, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Quixadá. A Câmara Municipal de Quixadá